Esse vídeo vai ser para compartilhar os filmes que eu encontrei essa semana. Eu comprei 4 DVDs usados por R$5,00 cada. Bom, vou comentar eles por ordem cronológica, de lançamento. O primeiro é Morcegos. Eu tinha esse filme em VHS e tem mais de 10 anos que eu não assisto esse filme. Na época eu achei que era um bom filme ruim. Provavelmente agora eu vou ter uma visão completamente diferente do filme. Pode ser que eu ache que é um filme ruim mesmo. Na capa diz que é a versão do diretor sem cortes. Depois eu vou até procurar para ver o que tem de diferente da versão do cinema com a versão do DVD. Tem comentários do diretor, tem making of, tem o trailer de cinema. Uma coisa que era bem legal nos DVDs da Columbia antigamente é que eles vinham com um livreto, com notas da produção. O segundo é um filme do Dario Argento, de 2001, que chama Sleepless. Muita gente considera esse filme como o grande retorno do Dario Argento. Eu ainda não assisti, é um filme que eu sempre quis ver dele. É um DVD difícil de ser achado, está fora de catálogo. É da California Filmes. É um DVD bem simples. O formato do filme está em leather box, mas enfim. O único lançamento que teve desse filme aqui no Brasil foi essa versão da California Filmes. Eu peguei também Demônio, que é uma história do M. Night Shyamalan. Não foi dirigido por ele. Na verdade, esse filme era para ser o primeiro de uma trilogia de uma produtora que o Shyamalan estava abrindo, com o nome de As Crônicas da Noite. Esse seria o primeiro filme. O segundo filme já tinha até diretor escolhido, ia ser o mesmo diretor do Último Exorcismo. No site das Crônicas da Noite dizia que as filmagens iam começar em 2011, mas nunca mais se falou sobre esse filme. Rolaram alguns boatos também de que o terceiro filme seria uma sequência para Corpo Fechado, do Shyamalan. Mas enfim, nenhum desses filmes viram a luz do dia. E o Shyamalan fez outros filmes. Recentemente teve a Visita. Ele também fez a série da Fox, a Wayward Pines, que vai ter a segunda temporada. Então, por enquanto, As Crônicas da Noite é um projeto que está parado. Não tem nenhuma novidade sobre ele. Só para fazer um comentário rápido sobre o DVD. O filme está no formato original de cinema. Normalmente, os DVDs da Universal trazem o filme nesse formato. Ele tem três cenas excluídas e três especiais. Inclusive, um desses especiais é sobre o Shyamalan falando sobre As Crônicas da Noite. Como ele estava empolgado em entregar as histórias dele para diretores estreantes. Bom, enfim. O último DVD que eu comprei essa semana foi Os Escolhidos. Um filme que não teve muita divulgação no Brasil. É um filme que eu gostei bastante. Não vou comentar sobre a história, porque talvez seja um spoiler. Até na sinopse do DVD não fala exatamente sobre o que se trata. Mas foi um filme que eu curti, que eu queria ter na minha coleção. E era um preço que eu não podia deixar passar. O DVD da Imagem Filmes é um DVD simples. O único extra que consta é o trailer original de cinema. E o filme está no seu formato original, 16x9. Bom, esses foram os meus filmes encontrados da semana. Se você também comprou algum item novo para a sua coleção e quer compartilhar, escreve aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.